Enquanto grande parte da população se organiza e pede mais ações em prol da revitalização dos rios, alguns cidadãos continuam a virar as costas para o meio ambiente. Hoje pela manhã recebemos a denúncia do descarte de entulho no rio Sapato, feito por um funcionário de um condomínio de alto padrão em Vilas do Atlântico. A secretaria e a prefeitura vem desenvolvendo um trabalho importante nos rios, mas há necessidade de uma junção de todos nós, dos moradores, não só a prefeitura, mas os moradores em si, prestar um apoio para que a gente venha lutar contra essa poluição, contra essa degradação, contra essa situação que se encontra os rios aqui de Laudifreta. Na verdade a gente faz um trabalho também educativo, buscando passar para as pessoas a necessidade de não fazer descarte próximo aos rios. Tem a secretaria de meio ambiente, a SEMAR, que está desenvolvendo esse trabalho. Os moradores, aqueles que quiserem ligar, podem ligar por 3369-9197 e aí denunciando, fazendo perguntas, buscando orientações, porque nós precisamos da ajuda, da colaboração de todos os moradores de Laudifreta nesse combate. Na verdade nós vemos com a equipe de fiscalização, vamos notificar os infratores e está passando para eles também de uma forma educativa o que pode e o que não pode. E pedindo, solicitando a eles também um apoio para que a gente possa cuidar dos nossos rios. É lamentável uma cena como essa, sair de casa e você deparar com um cidadão, um condomínio desse, onde se mandam os funcionários, primeiro já tem uma irregularidade que é o portão de acesso ao rio, que isso é irregular. Jogar em túlio as margens do rio com o argumento que o rio está sujo, se o rio está sujo joga mais em túlio. Quer dizer, não é o intuito de se o rio está sujo vamos limpar, vamos melhorar. Amanhã, dia 28, no Parque Ecológico, eu e o Alexandre estamos lançando aí uma campanha que é a Banda da Limpeza, que é para trazer essa consciência ao cidadão da cidade. Amanhã 28 no Parque Ecológico. Aí eu me deparo com uma situação dessa. Cara, eu não sei aonde nós vamos parar. O que nós estamos vendo aqui é um condomínio de alto padrão, dentro de Vila do Atlântico, cometendo um crime desse, jogando em túlio as margens do rio. Isso é inadmissível, não cabe mais isso, não podemos aturar isso. Aqui não tem negócio de ser mais esperto do que o outro. Eu sou morador também de Vila do Atlântico, pô, e estou sofrendo aí com a poluição das praias, estou sofrendo com o descaso do rio Sapato, que não é um descaso de nenhum governo, não. É um descaso por parte dos próprios moradores que se acham espertos e jogam em túlio, jogam esgoto. Vila do Atlântico